Música É o Mike Zeeeeem Mike Zeeeeem Hey Gris, drop it to love Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou chapstar A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a 3 bandida que eu quero Trapassando essa fronteira Baby Yow, permisa total, fala o número, Vini 3 3 Ai 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 Primeira Batalha da Noite, Vini Versus JP E aí, se tá suave? Quem começa? Pode dividir E aí Começa É bate e volta 30 segundos Bate e volta Bate e volta sinistreira Dois versos Quatro vezes Vini pediu pra começar moleque Mudou? JP começa! Aí galera, que tá no estúdio aí, fortalece meu grito Quem quer botar na mão grita Sangue! Sangue! Nossa senhora Jameia C Jameia C Ai! Vai! Vai! Jameia C Cê sabe parsa que eu vou chegando mostrando como que faz tristale Sabe que a sua anima nunca teve algo concreto mano é só detalhe Cê disse que você ia começar mas cê viu que a setaça é difícil Aí cê pediu pra eu começar cê não tem certeza do seu próprio início Fodpaco eu chego rimando nessas bases e você desanima Falou de detalhes e esquece com detalhe que você se cria a melhor obra prima Cê entendeu a parada meu parceiro que eu chego rimando nessa base Desculpa mas eu mando punch Sem suporte eu mando punch Eu pedi pra você começar pra ver se você tem alguma chance Pra eu ter alguma chance Eu tenho uma revanche meu parceiro cê sabe que agora eu faço poesia Mas isso não depende de você né da sua condição Minha chance fodpaco j cria Então cê tá fudido isso é poesia Mas você sabe que eu já cheguei Caso você não saiba a batalha mano é presencial Na live da Twitch então bicho não tem delay Então pede pros seus fãs ir embora Que eu chego rimando nessa base cê sabe que eu sou cristaleiro Eu ri no dia inteiro disse que não vai ter rebunch Porque agora se prepara o tiro é certeiro Entendeu a parada assim que a gente faz Eu vou rimando nessa base o tiro é certeiro Eu cheguei pra dominar essa cidade Você pode me chamar até de flor asqueiro Pode pá eu to no QG só vivo G A E eu tenho QI você não faz free cê né MC Manda meu se for embora Vini a porta é logo ali Então o seu cara me corta Na porta ligada que o teu momento vai Tu conta da porta rima muito foda Você é pequeno eu te bato a bonsai Você prefere que eu seja seu amigo ou inimigo Sinceramente nessa base eu vou desenvolvendo cê tá vendo Você prefere que eu seja amigo ou inimigo Nunca ouvir a história que aconteceu com o Jolennon Mano eu te batequei nessa base Porque eu faço meu freestyle e cê sabe né inimigo Cê manda ou cê foi embora Miss qual o problema de eu tranquilamente apoiar os meus amigos Última de cada né Acabou já Ai 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 O vídeo acabou? É isso JP atacou Vini respondeu Votação online Com todo mundo que tá assistindo na Twitch Então mano um minuto pra vocês aí de casa Cê clica ai no MC Que você achou que desenrolou mais da hora nesse primeiro round Fechou? Uh! Terminou Vini Começa Vai que vai Vai que vai Yo! Me geral vem Uh! 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 Mata ele! 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 E ai meu parceiro igual Corinthians em 2008 Mas espera até 2012 Não vou perar por isso Porque eu faço rap com compromisso Acabou muito em 2012 Olha aqui Passei por isso Eu faço meu freestyle agora cê sabe Repetida Passou 2012, 2020 Eu acabando com a sua vida Cê acabando com a minha vida sem maldade Mas você não faz rima sabe que é agressividade Cabou 2012 Estamos em 2020 aqui sem mágoa Igual você meu parça tempestade e copo d'água No opo d'água faço meu rap que nunca é estático Fui fazer tempestade com o opo d'água, mas era só um de plástico Cê entendeu a diferença? Faço a rima agora na levada Cê entendeu que briga e briga nunca que leva a nada? Nunca que leva a nada, briga e briga, intriga e intriga na vida Nessa batida rimando igual emicida Cê falou de tempestade, aqui é sem treta Porra, eu casei com a tempestade, esse flow é pantera preta Uou! Ai, 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 ai! Tá maluco? Segundo round na casa de DJ Alva Sex, sex E ai, galera? Satisfação total é um minuto pra vocês aí de casa Voltarem no MC que foi mais brabo Fechou? Tamo junto Ae, produz Cadê a careca? Terceiro round na casa! Ai, o bicho pega, hein? Ae, tem duas Tem duas Terceiro round na casa, quem começa? Eu J.P. começa! Ai, 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 ai! Tô com uma touca pra você, mano Tá bravo, menino Vem 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 Pega essa visão, cara, relaxa Sabe que a porra dessa música é The Box Rima fora do beat, não é pensar fora da caixa Então cê tá ferrado, cê sabe que eu sou fast 10 Meu parceiro agora, mano, você tá no space Não causando a sua morte, aqui te deixando sem sorte Pode ficar católico, J.P. é o revés Então pensa dentro da caixa, meu mano Que eu te bato nessa base e agora de você dá até dó Pensando fora da caixa que você sai da N.E. nação e consegue encaixar num beat de forró Cê entendeu qual é a parada? Eu te bato Essa aqui é a parada, eu faço a rima agora Essa aqui é a sessão, entende? Por isso que eu sempre penso fora Porque nunca sigo a N.E. nação Sem maldade, meu parceiro, você sabe que é tipo forró Deu dó, você acanrou uma treta O J.A. na sua frente é o capeta Voando igual aviões do forró, nunca pela calcinha preta Então cê tá ferrado, zorro, arrumado Mas você sai ligado, o cantapé que já desflói Enquanto você não tem igual, não tem melodia Porra, seu ato, tu ainda é igual tudo forró, boy Pode pá, mas eu te bato, meu mano, fazendo cristal E agora você sabe a trajetória Sem escora, igual avião de forró Tô voando igual chapécoense Mesmo se morrer, eu deixo a minha história Entendeu? Qual é a parada, meu irmão? Eu faço meu freestyle, é isso Agora no improvisado, não importa quanto que você vai mais alto Você veio daqui de baixo, nunca deixe seu legado Da hora, você lembrou de chapécoense Então pense, da hora, eu percebi que meu parça você temível Dois anos depois teve a copa Da hora, lembraram do freestyle, esqueceram do combustível Então, qual que é a parada, irmão? Você sabe por que que eu faço barulho Se a queda de avião, JP, aqui é histórico Mamona, assassina, porra, eu vim de guarda É tipo ficar militando contra a Covid Eu faço meu freestyle, cê sabe, vou te explicar Milita com a Covid, tem um jogo na TV Do nada, você liga lá só pra olhar porra do placar Sem maldade, irmão, eu faço isso Eu faço meu freestyle e agora cê sabe que esse é heresia Se você quer apoiar ou quer militar, tá tudo bem Mas vim se na sua zima nunca cair em hipocrisia Ah, irmão, pelo amor de Deus, pra ter atenção é improvisado Pelo visto, mano, cê tá quadrado O assunto era avião, amizade, do nada, foi até Covid Porra, seu freestyle não tá nem contextualizado Sabe por que que você é fraco? Eu vou chegar rimando, te mostrando o backup MC de hoje é assim, caso, caso, fim Naruto e Covid é sempre válvula de cara Pode, pai, você que começou a mandar rima por causa do beat Eu faço meu freestyle agora Essa aqui é a rima que não é plebeia Nunca é véia por causa do beat Você percebe que você mesmo não tem suas próprias ideias? Essa aqui é a parada, eu faço minha rima Você tá ligado, eu faço a rima que é inteligente Você falou que não tem constitucionalidade É por isso mesmo que você não entende a minha mente Uou, eita porra Guerra de fome aqui, véi Que que é isso Aí, família, na humildade Aí, ô, pegaram a visão aí no segundo round Que a gente passou aí pra participar da votação Vamos abrir agora um minuto pra vocês De tempo, ok, mano? Pra vocês selecionarem aí Quem levou o terceiro? Por favor, galera, participem de coração Bora, bora JP, próxima fase Vamos pro vinhete também, galera Valeu, galera Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou chavista A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou chavista A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero